Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje a gente vai falar 8 coisas que eu aprendi na terapia. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai lá na nossa vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Yes, estou muito bem. Não estava. A gente está em Setembro Amarelo, que é o mês da saúde mental, da prevenção ao suicídio. E eu preciso falar desse assunto, que é um assunto muito importante, que é terapia. E as 8 coisas que eu aprendi na terapia. Já vai comentando aqui embaixo as coisas que você aprendeu na terapia também, se você faz terapia, tá bom? Tem muita gente que não faz terapia, ou tem vergonha de fazer terapia, tem medo, se sente meio, sei lá, estranho, acha que é coisa de maluco. Porque tem um tabu gigante em cima da terapia. As pessoas acham que tem que ser louca. Ah, meu Deus, vou procurar um médico, meu Deus, um psicólogo que vai tratar da minha cabeça. Mas, cara, calma, eu só queria te falar uma coisa, antes de te dar as 8 dicas, essa é a principal dica. A principal coisa que eu aprendi na terapia, antes de tudo, foi que eu preciso me conhecer. É uma necessidade da gente se conhecer. Você não tem que ter uma questão louca e específica. Você pode apenas querer se conhecer, voltar pra si, olhar pra si, sabe? Isso é muito importante e a gente esquece disso às vezes, muitas vezes. A gente se preocupa muito com a vida do outro e não se preocupa com a nossa e não olha pra gente. Isso é necessário, isso é urgente pra gente conseguir mudar as coisas, pra gente conseguir ter cada vez mais saúde emocional, que a nossa mente fique cada vez mais treinada pra saber lidar com as situações, pra saber sair de situações, pra saber entrar em situações. É muito complicado, é muito difícil, mas é muito necessário e urgente. Se você tem acesso à terapia, faça. Mas vamos lá, eu vou falar as 8 coisas que eu aprendi, quem sabe você se identifica. Vai comentando aqui comigo o que você acha disso tudo, as dicas que você também tem. E assiste o vídeo até o final, que tem uma surpresa aí no meio, pra que você possa começar a dar o start na tua cabecinha, nesse autoconhecimento. Aguarde, assista o vídeo. A primeira coisa que eu aprendi na terapia foi justamente que a gente é o que a gente dá conta de ser. Eu falo muito nos meus conteúdos que a gente sobreviveu a 100% dos piores dias que a gente teve. E agora a gente tá aqui, eu tô viva, eu tô inteira. Então assim, eu dou conta do que eu consigo dar, cara. Eu não consigo dar conta de coisas a mais, além, que estão além da minha capacidade. E reconhecer isso é muito difícil, mas também muito importante. Quando a gente reconhece que a gente não dá conta de alguma coisa, a gente consegue parar e falar, não dá. Até aqui eu posso ir, depois daqui eu não consigo ir. E a gente dá conta do que a gente consegue dar. A gente precisa aprender a dizer não, aprender a falar a hora que eu não posso mais fazer alguma coisa, aprender a dar limite pras coisas. Isso é muito importante, pra mim foi essencial. O meu principal tema da terapia, desde que eu comecei a fazer terapia, foi limite, sabe? Sempre era limite. Até hoje, né, limite. Em tudo, limite nas coisas, nas pessoas, limite na minha rotina, limite de coisas que eu faço em excesso, que são ruins, limite de coisas que eu faço poucas, que são ruins também, de eu fazer muito pouco, né, coisas que me fazem bem. Então o limite, ele vai de encontro ao equilíbrio que a gente busca, né? Porque quando a gente busca fazer uma terapia, tratar da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso emocional, emocional, a gente expande, a gente expande a nossa cabeça, a gente expande o nosso horizonte, a gente consegue se observar de outras formas, isso é incrível. Então a gente dá conta do que a gente consegue dar. É isso. A gente tem que aceitar isso. Aceitar e delimitar as coisas. Saber qual é o espaço que eu tenho. Esse é meu espaço. Até aqui as pessoas podem entrar, depois daqui não dá mais. E saber com essas pessoas que você deixa entrar. Isso é super importante. Então a gente dá conta do que a gente consegue dar. A segunda coisa que eu aprendi na terapia, foi que a gente precisa olhar pra nossa criança com mais afeto. E protegê-la. Por que eu tô falando isso? Porque eu me conectei muito com a Xandinha, com a Alexandra pequenininha, sabe? Criança. Eu faço terapia desde que eu tenho 13 anos de idade. Já fiz várias terapias diferentes, com vários especialistas diferentes, de várias escolas. E a minha infância sempre foi tratada. E se você parar pra pensar, você que faz terapia já e entende disso, a gente sempre vai falar da nossa infância. Claro que tem algumas práticas que não, mas a maioria. A gente sempre vai falar da nossa infância, de como a gente foi criada, de como a gente foi construída. Porque é isso. Os padrões que são impostos a gente. E a gente tem que ser de uma forma. A gente tem que ser daquele jeito. E a nossa criança tá ouvindo tudo isso. A primeira vez que eu entendi que ser gorda era uma coisa ruim, eu tinha 9 anos de idade. Foi que eu entendi que eu tinha que ser magra. Porque ser gorda era feia. Eu tinha que ser bonita, e ser bonita era ser magra. Então com 9 anos de idade, eu já fui, ó, massacrada com informações e com coisas. E a mídia, a publicidade falando, emagrece, querida. Tá errada de ser gorda. Então desde pequena, desde pequena, eu passo por situações que me assolaram e que me assolam até hoje. Que até hoje vem bater aqui na porta e fala assim, querida, lembra? Lembra daquele negócio lá do passado? Então. E dependendo da situação que você tá vivendo, aquela coisa, ela surge. Por exemplo, eu quando fui morar com a Carolina, minha namorada, foi outro tipo de Alexandra que surgiu. Porque foi uma Alexandra que tava morando com uma pessoa que é a sua cônjuge, né? Que é a sua esposa, sua mulher. E cara, surgiu um monte de coisa da minha família, da minha infância, de como a minha mãe me tratava, o meu pai, de como eles lidavam com eles. Então assim, a nossa criança, ela precisa ser protegida. A gente precisa lidar com a nossa criança. Até pra gente expandir mesmo, porque terapia é expansão, né? Autoconhecimento. Pra gente expandir ao ponto da gente se conectar com essa criança. E cara, a nossa criança é criativa, ela é livre, ela não tem muita coisa, ela é solta e ela consegue fazer as coisas. E isso traz pra gente uma juventude. E não é juventude na pele, na aparência, é uma juventude no seu ser, no seu espírito. Sabe? Que você consegue fazer as coisas, que você é uma criança de novo. Não é pra você voltar a ser criança, mas é que você consegue se conectar com as coisas que são simples da vida e que a gente esquece. A gente esquece, a gente não vive o agora. E essa é a terceira coisa que eu aprendi na terapia. Viver o agora. É muito difícil pra mim que sou ansiosa. Muito ansiosa. Né? Eu já falei sobre isso aqui. Eu tenho uma ansiedade forte. E é difícil pra mim viver o agora. No vídeo que eu fiz sobre ansiedade, eu falo que pra mim era muito difícil, por exemplo, eu estou gravando um vídeo aqui agora e daqui a duas horas eu tenho que pegar um voo pra não sei aonde. Não vou ter que pegar, tá? Se eu tivesse que pegar um voo daqui a duas horas pra não sei aonde, a minha cabeça não ia estar aqui no vídeo. Ela ia estar pensando, ai meu Deus do céu, eu tenho que gravar rápido, meu Deus, que horas são? Ela tá com bateria na câmera. Lá, 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 lá. Ai meu Deus, será que eu fiz o check-in? Eu não ia conseguir focar pra fazer o vídeo. Uma técnica que eu desenvolvi pra conseguir lidar com isso é, de fato, pensar assim, Alexandra, as coisas que você tem pra fazer depois estão tudo certo? Tá tudo resolvido? E aí eu vou me programando. Eu prefiro me programar, fazer uma programação das coisas. Eu me programo pra, ah, vou ter que fazer um voo, vou fazer o check-in, fazer tudo bonitinho. E o tempo que eu tiver, eu boto um despertador na hora que eu tiver que me preocupar, sabe? Já tá com tudo organizado. E aí, eu vou curtir a minha vida. Ficar de boa. Se já tá com tudo pronto, fica de boa. Então, pra mim, é muito difícil. Às vezes eu tô ficando de boa, eu sei que daqui a duas horas eu vou ter que fazer alguma coisa, ou meia hora, e eu fico assim, ah, tá, tem aquela coisa. Eu vou fingir que eu tô ignorando aquela coisa. Lá, 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 lá. Mas uma coisa que eu aprendi na terapia foi justamente entender, Alexandra, Viva o Agora. Respire. Pra gravar vídeo, eu falo muito rápido, já é uma mania minha, é um jeito que se desenvolveu aqui. Mas eu tô tentando, no meu dia a dia, falar cada vez mais devagar. Respirar mais. Fora terapia, eu faço exercício físico, yoga, técnicas de respiração, pra que eu consiga centralizar, me equilibrar. E... Calma, meninas, calma. Então, viver o Agora é muito importante, e a gente consegue. A gente consegue, a gente tem que se fixar. Sumiu, saiu, se fixa no Agora. E a gente consegue sim, meu amor, a gente consegue, isso é muito bom. É muito bom quando você consegue chegar nesse nível de conseguir, caraca, conversar com a sua mente e entender. Alexandra, você só tá ansiosa. Fica na boa, entendeu? E você não vai conseguir isso do dia pra noite. Você só tem que treinar, você tem que se conhecer. E só com terapia, a gente consegue isso. E se você ainda não é escutando esse canal, faça o favor de se inscrever, deixa seu bom e maravilhoso like. A quarta coisa que eu aprendi na terapia é que a gente é um equilíbrio entre razão e emoção. É bem isso que eu já tô falando. Então, tipo, a gente é muito emoção, às vezes. Eu sou muito assim, né, gente? Emoção, ai, meu Deus, loucura, fico louca, meu Deus, descabelada, e a razão fica mais... Calma. Mas, vamos falar de ordem prática. O que aconteceu? Quais são os fatos? Como a gente lida com isso? Enquanto a gente tá lá, se descabelando, meu Deus do céu! E tá lá o outro lado, super calmo e tranquilo e pleno. E apenas olhando pelo lado da razão. Eu sou pura emoção. É muito difícil pra mim. E é engraçado que eu atraio pessoas racionais. Eu sou uma pessoa super emocional, sentimental, e eu atraio pessoas racionais pra minha vida. Não faz sentido? Claro que faz sentido, né? Porque a gente se equilibra. É um equilíbrio, tanto pra um lado, quanto pro outro. E a gente também é assim. A gente tem isso aqui dentro da gente. Eu sou pura emoção. Mas, cara, eu tô aprendendo, principalmente na terapia e com as pessoas que eu convivo. Meu próprio terapeuta é uma pessoa mais racional do que eu. Muito mais razão do que emoção. Tem tudo a ver com o que eu falei sobre a ansiedade. Eu aprendo a entender. Calma. Está tudo certo. Fica na boa. Volta pra você. Às vezes não dá. Às vezes eu berro, às vezes eu grito, às vezes eu surto. Acontece. A gente vive em sociedade. Tem coisas que, às vezes, fogem do nosso controle. A gente não tem como se controlar. A gente não é um robô, né? Ainda bem que eu não somo, né? Mas, a gente é esse equilíbrio. E é muito difícil manter esse equilíbrio. Uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, a gente precisa passar por situações. Por exemplo, aqui está a emoção, aqui está a razão, aqui está o equilíbrio, né? Às vezes a gente passa por situações que a gente é pura emoção. A nossa razão está lá embaixo. E a gente se desespera. A gente fica louco. A gente grita, barraco. E, às vezes, você está passando por uma situação que você é pura razão. É o contrário. E você, em vez de se desesperar ou ficar louca, você trava. Você trava e pensa friamente. Calma. Calma. É isso mesmo? É sério? É verdade? Vamos apurar os fatos? Então, você está primeiro ali, calma aí, vamos ouvir primeiro tudo o que aconteceu. E, às vezes, você também fica travada demais. Você não consegue fazer nada. Você não consegue nem agir. Então, às vezes, a gente passa por esses duelos, essas duas ondas de humor, né? Essas duas faces da mesma moeda que a gente. E o grande segredo é quando a gente consegue conectar as duas. Quando a gente consegue conectar e se equilibrar. Mas a gente sempre vai ter momento que a gente vai ser mais emoção, mais razão. E a gente vai se equilibrando. A gente nunca vai ser 100% equilibrado. A gente vive sociedade, como eu já falei, né? A gente sabe disso. A gente não tem controle do resto. do todo. A gente não consegue controlar nem a gente. A gente consegue tentar se conhecer, se observar, mas a gente não consegue controlar, né? Então, quando a gente faz terapia, a gente consegue voltar e falar, calma aí. Tá demais. Tá difícil. Vamos pensar mais aqui. Ou, por que eu não tô chorando? Eu não consigo chorar, por quê? Eu preciso chorar. Eu preciso trabalhar isso. Então, a gente vai trabalhando. A gente vai entendendo que a gente é um equilíbrio entre essas duas coisas. Olha só, eu falei que ia dar uma dica muito boa pra você. Tem um aplicativo que se chama Zen Club. O Zen Club, ele também tem no site. Você pode entrar pelo seu computador normal também. E ele, você se cadastra lá. É muito legal. Você pode usar gratuitamente, que você já tem várias dicas incríveis diariamente. Manda notificação, você liga a notificação lá, você vai receber dicas tanto no seu e-mail quanto no celular. Na plataforma, além de um psicólogo, tem também um psicanalista, porque são linhas diferentes. Tem um terapeuta, e aí tem áreas diferentes. E tem coach, que também tem áreas diferentes. Você pode fazer um coach financeiro, você pode fazer uma terapia para ansiedade, você pode falar com uma psicóloga sobre anorexia, bulimia, tem várias especialidades. Você consegue entrar na plataforma, você se cadastra. Aí você já começa a conversar na plataforma com o robozinho lá, e aí ele vai conversando com você para ele já ir filtrando o que você quer ali. O que você está precisando? O que você quer? Você quer melhorar alguma coisa? Você quer solucionar uma questão? Você está pensando em uma coisa que é no âmbito amoroso? Você está querendo falar sobre o seu trabalho? E aí você vai sendo direcionado para vários especialistas. E os especialistas, obviamente, são pessoas especialistas no assunto. Então tem propriedade e credibilidade para falar sobre eles. E eles cobram valores separados. Se a gente pensar que tem terapia a partir de R$60, a gente consegue fazer terapia por um preço mais acessível e em casa, porque você não precisa sair de casa. Essa é a grande maravilha. Você fica em casa, você faz do seu celular, você faz do seu computador e você consegue, dentro da sua rotina, botar a terapia, botar um psicanalista, um psicólogo. Tem várias especialidades diferentes. E tem código para seguidores! Tem código. Xanda 50. Tem um link aqui embaixo também que ele já vai direto para a página do código. Esse código que está aqui na tela, achando a 50, você ganha 50 reais de desconto na sua primeira sessão. Pode ser de coach, de terapia, qualquer coisa. Você vai pagar apenas 10 reais. Então, tenta fazer. Você vai pagar 10 reais para você fazer uma primeira sessão para você conversar com uma pessoa. Você vai ver a fotinho da pessoa. Você vai ver toda a especialidade dela. Sabe? Você vai poder pesquisar o gênero da pessoa. Dá para você filtrar e escolher a pessoa que vai te tratar. E, cara, cuida da sua mente, né? Aproveita, vai lá no Zen Club, usa o código. Tem o link aqui embaixo também. Depois me conta o que você achou, tá bom? É muito maravilhoso. Então, vamos lá. A quinta coisa que eu aprendi na terapia é que os nossos pais, antes de serem nossos pais, eles são seres humanos. E, sério, quando a minha terapeuta lá do Rio, tem muito tempo, ela falou isso para mim, eu fiquei assim, ó... E parece idiota, né? Falar isso parece bobo e simples. Mas, cara, quando eu ouvi isso, isso mudou a minha vida. Porque eu passei a observar a minha mãe, por exemplo, que é a pessoa que eu tive um pouco mais de questão durante a minha vida. Eu pensei, cara, a minha mãe, ela é uma mulher que ela se casou com tantos anos, que me teve com tantos anos, a sua filha mais velha. Depois teve a minha irmã, depois teve o meu irmão, e ela parou de trabalhar para poder casar. E aí, cara, é tanta coisa que ela passou, ela viveu em outra sociedade. É tanta coisa que eu parei e percebi, calma aí, essa é a Carmen, ela não é a minha mãe. Antes de tudo, ela é um ser humano, ela tem medo, ela tem receio, ela tem vontades, ela tem frustrações. E o meu pai, a mesma coisa. E quando eu comecei a observar eles como seres humanos, foi uma coisa que eu fiquei, era apenas isso, eu apenas tinha que observá-los de outra forma. Eu apenas tinha que aprender a lidar com eles como seres humanos, tirar eles desse pedestal de pai e mãe. E isso foi muito bom para mim, porque isso me abriu para novas possibilidades. E a gente conseguiu ficar amigo, muito mais do que eles serem meus pais, a gente é amigo. A sexta coisa que eu aprendi na terapia é que as brigas, muitas vezes, são coisas boas. Por exemplo, falando no caso da Caroline, tá? Minha namorada, a gente mora junto e tal. A gente tem várias discussões, a gente briga, e são coisas que eu achava que na primeira briga tinha que terminar. e não é briga do tipo, vou te matar, vou te bater, acabou a nossa vida, meu Deus, abusos, nada disso. É briga do tipo de discutir, de brigar. Às vezes a briga fica um pouco mais acalorada, mais brigas. E quando eu levei a primeira briga para a terapia, eu lembro que o meu terapeuta virou para mim e falou assim, Alexandra, pensa numa sala cheia de móveis. Eu falei, tá, essa sala cheia de móveis, você está andando nela todo dia, você é Carol, você é Carol. Aí tem um dia que você bate o dedinho do pé no móvel, só que você não faz nada, você não muda o móvel de lugar. E aí depois a Carol vai e ela bate na mesma quina, só que ela também não faz nada. E aí vocês vão ficando batendo na mesma quina o tempo inteiro. Então uma briga é a possibilidade de você pegar um móvel que você está batendo na quina o tempo inteiro e mudar de lugar. E aí quando você muda de lugar, talvez você consiga lidar de outra forma com aquilo. Aí eu fiquei, era apenas isso. É muito foda, né, quando a gente faz terapia e a gente tem uns surtos mentais que a gente fala, caraca, cara, eu só precisava ouvir isso. E isso foi incrível, porque eu falei isso para a Carol logo depois e a cada discussão que a gente tem a gente realmente consegue ir para outro lugar. A gente remodela as coisas, né, de forma figurativa, né, e consegue ir para outro lugar, consegue avançar, consegue se conhecer mais. Então, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Entendeu? É muito bom quando a gente consegue se conhecer e a gente consegue entender a nossa relação com o outro. Eu não preciso terminar com a Carolina na primeira briga, não é porque a gente brigou porque está tudo acabado, mas essa era a visão que eu tinha dos meus pais quando eles brigavam, que eles deviam acabar, eles deviam se separar, porque eu pensava dessa forma. E não é assim, só que eu só consegui ter clareza disso fazendo terapia, queridas. A sétima dica é que eu aprendi a não romantizar o amor próprio. Foi muito louco para mim começar a fazer terapia depois que eu já era uma pessoa conhecida. Eu já fiz várias terapias antes de ser conhecida. E depois de ficar conhecida, foi diferente, porque as questões que eu tenho hoje são completamente diferentes. Por exemplo, as minhas questões de quando eu fiquei conhecida no ano passado, por exemplo, eu já falei aqui no canal e eu meio que dei uma surtada, porque era muita gente querendo tirar foto comigo, falar comigo. Eu saía na rua, todo mundo me reconhecia e eu surtava. E eu acabava o rolê para mim. Alguém me reconhecia, acabava o rolê, eu não conseguia mais curtir nada. Esse foi o tema central da minha terapia. Eu entrei na terapia para falar disso no ano passado, porque eu estava me sentindo invadida em todos os cantos. E era uma coisa da minha cabeça, gente. Não é culpa das pessoas. Teve muita gente que viu esses meus vídeos que eu falei no ano passado e as pessoas tiveram receio de falar comigo. Eu falei, não, eu já estou bem, podem falar comigo, eu já aprendi que eu me amo, eu me aceito, mas eu tenho muitas questões. Porque eu achava que eu, por me aceitar, me amar, que eu não deveria ter mais questões. Isso é uma loucura. A gente sempre tem questões. A gente não pode romantizar o amor próprio. E foi isso que eu aprendi ao ponto de achar que não vai acontecer mais nada de ruim com você. Você pode sentir o cocô do cavalo do bandido um dia e no dia seguinte você está se sentindo maravilhosa. Isso não quer dizer que você não se ama. Isso quer dizer que você vive em sociedade, que você está lidando com um monte de questão, que está difícil a vida. E é difícil mesmo. Se fosse fácil, a gente estava jogando tetris aí, entendeu? Então, cara, eu aprendi a não romantizar. Não é porque você se ama, que você se adora, que você conquistou o amor próprio, que você não vai ter recaída, que você não vai ter dia ruim, que você não vai se sentir uma merda, uma bosta. Você vai sim. Porque para você se amar e se aceitar, você precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento está caminhando junto da aceitação, né? É autoaceitação, autoconhecimento. Você precisa se conhecer para se amar. Então, quando você vai se amando, vai se conhecendo, você vai começando a entender que você é humana, que você erra, que você comete erros e que você vive numa sociedade que quer que você se odeie, que quer que você não se aceite. Então, é muito difícil. Tem dias bons e tem dias ruins. Como todo mundo, né, meu amor? Olha só, antes de eu falar a última coisa, já vai se inscrevendo no canal, faça o favor de se inscrever, deixa seu bom e maravilhoso like, tá bom, querida? Não se esquece do Zen Club, que está aqui no link na descrição, e comenta o que você está achando disso tudo. Eu quero saber as coisas que você aprendeu na terapia, porque eu tenho certeza que esses comentários que vocês vão fazer aqui embaixo vão fazer com que outras pessoas também tenham interesse em fazer terapia e se conhecer e buscar conhecimento, que é isso que a gente precisa. Busquem conhecimento! A última coisa que eu aprendi na terapia, que não é a última, eu poderia fazer um vídeo aqui eterno. Eu tentei separar oito coisas que são os highlights, né, os destaques, mas essa última coisa ela tem muito a ver com o momento atual e tem muito a ver com o tema central da minha vida na terapia, que sempre foi suicídio, né, vontade de morrer. E essa coisa é todos os problemas têm solução, dá pra resolver tudo, menos a morte. A gente não pode resolver a morte nem a nossa nem a dos outros. Eu aprendi na terapia que a minha vontade de viver, ela apareceu pra mim, ela chegou pra mim vivendo. Quanto mais eu vivia, mais eu tinha vontade de viver e acabar com a vontade de morrer, sabe? E dia após dia, passo a passo, se eu olhar pra trás da minha história, eu vejo quanta coisa eu já consegui sobreviver, eu vejo quanta coisa eu já consegui passar e como eu tô aqui viva hoje, podendo ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas pra saírem do buraco também. Que eu tava, que eu estive e eu sei como é. Não é uma situação que vai acabar com a sua vida. Tudo tem solução. A gente consegue, meu amor, a gente consegue lidar. A gente consegue porque eu já passei por poucas e boas. Sei que tenho muitos privilégios, mas é muito difícil quando a gente acha que não tem solução e que não dá. Calma, respira. Procura uma terapia, busca uma ajuda. Faz isso aí que eu falei pra você do Zen Club, baixa o aplicativo, você não precisa gastar dinheiro nenhum, só baixa o aplicativo, mas já vai ter o código pra você, chama da 50. Você pode fazer seus testes, vai lá ver, é muito maravilhoso. Busca conhecimento, busca se conhecer, tá dando a cabecinha, tá bom, meu amor? Um beijo no queijo que eu era grande em cima e até o próximo vídeo.